O desafio de hoje é o desafio com o que? A farinha não é bom, você tem que comer farinha, muito bom, principalmente a praia de peixar, ai que animada Meu Deus, fica com a boca Pois é, essa aqui é farinha né, essa aqui é chocolate com leite em pó A gente tá comendo chocolate com leite em pó Ponte, você é a melhor coisa do mundo, é a melhor coisa do mundo É a melhor coisa do mundo É a melhor coisa do mundo A água A gente é meio incrível, a gente vai pegar água, a gente morrer em largar Vamos buscar água, pera ai Vamos pagar Bom, água na mão Água na mão, alegria no coração Mas é, agora vamos farinha na boca E poeira no farcúpa, só no gabelão É a farinha pura E acaba comendo Ó O que é melhor? O que é melhor? O que é melhor? O que é isso? Ó, quem vai começar com a farinha na boca É melhor Mas antes de começar o vídeo, deixa seu like Se inscreva no canal Exato E se inscreva no canal também, na Escolinha da Zoeira Zoeira Que o link vai estar na descrição do vídeo E em breve, Liza vai estar com o canal no Youtube Se inscreva, Liza Cristina Vem cá Vai lá e poeira Vindo foguel Nos comentários Vindo foguel O que é isso, eu vou mostrar O que é que vai fazer? Que ela tá vindo foguel Bom vídeo Quem vai começar? No caso aqui é SixGuel Não é isso Ah não, ela é isso A gente poderia focar todo mundo Vamos fazer a farinha O que vai fazer? O último que sair vai ser a primeira farinha e quem ganhar no empolpar vai ficar na frente de outra pessoa que vai ficar com a farinha na boca vambora e nao derinho oi, eu estou lendo um pouco que você 3, 2, 3 vai derinho quem sair da gente aqui quer com a farinha eu vou falar na cara de alguém eu vou falar na cara de alguém pau ai pra vocês 2 nao ai vai ver vocês 3 agora que isso ai vai com essa derinho não vai ter nada derinho agora vai derinho entre vocês 3 e minha vai bota a farinha na boca minha não miserável e essa lá derinho eu vou deixar ela chegar eu vim pra chegar minha chega a chegar 1,2,3,2 eu vou dar uma farinha na boca e minha cara agora é surda perna pra barulha que é melhor não Não... Tá de aí? Ah! Aaaaah! Ah! Tá brincando! Fica a sua narina. Fica a sua narina. Eu vou falar de parábolas. Eu vou falar de parábolas. Vocês decidem. Eu vou escolher a sua. Eu vou escolher de Bia e você escolher a outra. Eu vou escolher a outra. Não! Eu já estou falando na cara dela. Sim, mas quando eu falo pra Twitter, a pessoa vai ter que se falar pra tudo que eu tivesse toda falar na câmera. É a noite de uma vez, é? Não, mas a pessoa não, a primeira vai em outra mão. A primeira vai em outra mão. É assim, não. Eu que só vou, para esperar o pessoal. Eu que só vou falar com a farinha. E ela vai sofrer, depois eu vou começar tudo de novo, entendeu? A farinha também não parece. Você também não? Tá bom, vamos lá, né? Que palavra? Que palavra falou? Otorrino laringologista. E aí a torrino hoje, imagine! E aí? O dedão! Você cai pra cá, né? Ah, tá! Acabou com ela. Vamos lá! Um, dois, três. Se concentra. Se concentra. Vamos ver, vamos ver. Basta o braço pro povo. Obvia pra facilitar. Fala um homem e fofoca, amor. Um, dois, três. É um homem e fofoca. Um, dois, três. 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 Só bater a gente aqui. Meu Deus! Ó, só bater a gente aqui. Quem sair agora vai se livrar e as duas que ficaram, tipo, eu sair e vocês duas vão ficar agora. Não, 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 não. Vamos bater quem vai falar. Quem ganhar vai falar. Falar. Já ganhei. Que foda pra ele! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ó, tô rimbola aí e eu tô longe! Que mais falei? Ó, tô rimbola aí e eu tô longe! Ai, véia, que tá cheio de água! Meu Deus! Espera. O que é isso? É, toma de cabelo pra você botar no meu. Vai, vamos lá! É, velho! Olha! Não, 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 não. Vamos para o anepípedo, pronto. Tá muito grande! Olha a lona! Ih, carro na água! Eca! Eca! Ó o portão dele! Não! É a lona! É a lona! Ai, meu Deus! É a lona! É a lona! Não lembrou não! Não, eu acho! Eu não sei! Ai! Sou longe! Que bom! Meu Deus! Eu não sei! Eu não sei! Então eu já falei! Porque, velho, se eu botar o vídeo naquela parte e pausar vocês vão ver, certo? E vai fazer assim ó! Com a câmera dele não tem como não? Não! Vamos ver se eu consigo! Vamos lá! Agora vai dar a volta! Agora eu toquei as roupas! Vamos bater aqui de nós quatro! A última que ficar vai ser a que vai ficar com o Ezra! Aí vai ter que bater a farinha pra ver quem vai conseguir na galera da outra! Vamos lá! Fizerem o de nós quatro! Fizerem o de quatro! Fizerem o de quatro! Fizerem o de quatro! Fizerem o de um! 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 Pode encontrar sua boca na boca! Não! Abo você vai bater, Pera ai quer ver quem irei na acara não? Ganhei! De novo! At intervene, vai bater para quem ganhar, vai botar você aí no d cough. E não! Ele não sabe erro, não é bom. Ele vai ser juicy! Lá leva farinha na caaaaaarrarrrr. Na cara!! Cheguei!! Ai que bom!! Cheguei!!! Cheguei chegando comando a vaia A palavra vai ser borboleta. Você é minha amiga de nove anos de idade. Eu não sei o que você é. Vai, vai. Pega a pé, pega a pé. Pega a pé, pega a pé. Pega a espalha. Pega a espalha. Pega a espalha. Vai. Vai logo que não vai ficar mais soltando. A espalha. A espalha. A espalha. Nem foi muita. Olha Deus. Ela não chegou muito perto. Bom. Ela tá bolando bolas dele. Quem foi a única que não levou farinha na cara? Ludmilla. Eu. Eu. E eu não lembro o nosso peito. Bia Kihayel. Bom. Bate pra ele, faz duas aí pra ver quem... Não, eu não lembro o que. Eu vou sacar. Ó, é quem ganhar que vai colocar na boca. Quem ganhar vai colocar na boca. Vai colocar na boca e ganhar. Quem ganhar vai colocar na boca. Tá, eu não paro aí pra vocês. Lá? Sim, que é ímpar. Eu escolhi ímpar. Minha roda farinha na farinha. E minha luz que adora de farinha na cara. Vai na farinha. Ai. Pega o joelho. Morreu. E farinha aqui embaixo. E agora. A barra fica de coca pra gente vai calhar. É. Tem que falar. Tem que falar mais. Pera aí, pera aí. Que palavra? Olha aí. Não, você vai falar a palavra barbeado. Chega perto, viu? Vai ficar mais legal. Eu quero barbeado. Eu quero barbeado. Eu quero barbeado. Eu quero barbeado. Barbeado. Vamos lá. Vai lá, Bia, rapidão. A voz desfila, né, galera? Vai. Chega perto. Eu quero barbeado. Eu quero barbeado. Eu quero barbeado. Eu quero barbeado. Sim, mas você levanta a cara. Vai me levantar a cara sofrer. Só do bebê. Só pra um arcado. Só pra um arcado. Bruno. Vai. Só pra um arcado. Vai. A gente vai encerrar o vídeo, viu? A gente vai levantar a cara do outro. Porque elas vão me farinha. A gente vai levantar a cara do outro, porque elas vão me farinha. A gente vai levantar a cara do outro, porque ela vai levantar a cara do outro. Eu vou até abaixar o meu vídeo. Não é ruim, não é ruim pra ver vocês. Abaixa pra vamos ver. Vai, fecha os olhos. Abaixa! Fecha os olhos duas. Fica perto. Fica perto. Fica perto. Fica perto. Fica perto. Fica perto. Gostoso. Vai. Vai. Guilho. Tu viu que vai lá? Bom dia, esse foi o vídeo. Não esqueça de dar o seu like. Se inscrever no canal e ativar o sininho pra dar notificação em todos os vídeos que a gente postar. E coloque nos comentários o tipo de vídeo que você gostaria de ver aqui no nosso canal e vários outros também. Beijo. Tchau. Até a próxima. Meu Deus. Muito ingratado. Tchau. Tchau.